E aí pessoal, tudo bom? E aí, lembram de mim? Brincadeira, eu sei se vocês lembram. Ou não, né? Sei lá. Mas então, enfim, é... Então, enfim... É... Estamos aqui com o nosso... Terceiro? É, terceiro, falei certo. Nosso terceiro Mate Ventures, oh yeah. Dessa vez não vai ser uma aventura. É, porque nos últimos dois vídeos eu creio que foi, né? Mas enfim, é... Eu vou pegar Gravel esse vídeo todo e vocês vão ter que me assistir pegando Gravel. Então eu vou calar a boca agora e vocês veem aí. Falou. Não, brincadeira, eu não vou fazer isso não, tá? Pra quem saiu do vídeo, só lamento porque eu não ia fazer isso, mas... Só lamento pra... Enfim, deixa quieto, né? Se eu tô falando merda aqui... E eu não sei também porque que eu tô enchendo meu inventário com merda também. Além de falar, ainda eu tô enchendo. Mas enfim, é... Eu vou construir a nossa... Ah, nossa, não. A minha casa. Ah, eu esqueci que eu mudei o... O inventário agora pra UER. É porque eu sempre tô acostumado... O meu inventário antes apertava I, tá? Pra abrir ele. Eu tô acostumado de apertar I. Só pra falar... Ai, caramba. Vou pegar a pedra aqui, já tá anoitecendo. Eu possivelmente vou ter que... Será que eu tenho lã? Acho que nem lã não tem, de tão pobre que... Nem lã não tem, mano. Vou ter que matar uns bichinhos aqui. Uns bichinhos. Mas eu não tô achando os bichinhos. Só leva o dano mesmo, hein? Deixa eu ver se tá no rádio. Tá no pisco que eu tinha mudado. Eu não vou botar no rádio. Eu vou botar no normal. Ali uma galinha. Uma vaquinha. Ah, tá. Tá no 1.9. Tá só pra... Ah, não. Já fiz um review do 1.9. Então vocês já devem saber. Mas 1.9. Agora não tem auto jump. Nem auto hit também. Tá só pra avisar. Ele tá um... Tá horrível. Também. Só pra avisar também. Eu queria construir minha casa em um lugar bom. Eu lembro que eu tava procurando um lugar bom. Mas eu não achei um lugar bom. Porque eu queria um mundo bom também, né? Porque esse mundo aqui é horrível. Na moral. Esse mundo aqui... Ele não é digno nem de eu construir uma casa nele. Mas eu não tô nem aí. Porque agora ele vai se tornar bom. Depois que eu construir essa casa. Depois que eu tirar esse negócio daqui, olha. Aí minha picareta... Minha pá também acabar. Quando minha pá acabar, o mundo vai se tornar bom. A partir de agora ele tá bom, tá? E tem bicho também nele. E... 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 Eu vou guardar os bagulhos aqui pra não perder, né? E eu vou fazer isso daqui. Olha, agora eu tô aprendendo a usar isso. Ai, caramba. Vamos guardar aqui. Não, eu vou ter que trocar aqui o controle pro I que eu já tô acostumado. Nunca vou me acostumar, não. Sério, nunca. Acabou a minha pá, né? Eu tenho que fazer uma pazinha marota aqui, mas eu não... Eu não sei. Eu esqueci como é que faz pá. Brincadeira. Ainda eu lembro, tá? Tem gente que acredita nas coisas que eu falo às vezes. Eu também queria fazer aquele bagulho lá de metal. Eu queria derreter o metal, mas... Sabe a preguiça de fazer uma... Uma lareira, tá ligado? Aí... Aí é isso. Eu vou pegar aqui as pedrinhas. Eu vi um esqueleto ali, eu acho, mas... Foda-se. Quer dizer, foda-se não, porque ele pode me matar, né? Mas... Não, era... Não era esqueleto burro. Era um bagulho... Era uma tocha. Quer saber, velho? Eu vou pro... Não, não vou. Eu acho que eu já tenho pedra o suficiente pra fazer a caixa, né? Porque no último vídeo eu me mostrei escavando lá. Sabe o que eu mais queria? Eu queria achar uma torre, sabe? Pra fazer torre, não. Eu queria achar uma... Aquele negócio... Como é que se diz montanha? Esqueci como é que fala montanha, tá? Tá, quando você tiver perdido, vá para o alto. Oh, yeah. Olha, eu droppou uma pedra, bosta. Tá, mas eu tô perdido mesmo, porque aqui é só floresta. Não tem montanha rochosa. Eu vou descer aqui, agora. E vou acabar o vídeo por aqui mesmo, porque eu não achei a montanha que eu queria. Tô brincando, não vou acabar não, porque eu vou ter que fazer a casa aqui. Porque esse é o propósito do vídeo, fazer a casa. Então eu vou ter que procurar qualquer lugar fodido. Quer dizer, não tão, né? Pode ser qualquer lugar. Qualquer. Pra... 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 Pra montar a casinha. Falando isso, eu deixei as tochinhas no meio do caminho, né? E foi aqui que o Creeper maldito que me deu o maior surdo do Minecraft explodiu. E eu vou por aqui, olha. Eu vou seguindo a luz. Deu uma travada ali. E tem um esqueleto. E eu vou me defender da flecha dele. Ai, caramba! Sai! Ah, vou morrer. Burro, errou. Aí, ó. Eu sei me defender da flecha de esqueleto agora, tá? Porra! Mas eu sei que dá. Eu já me defendi aí, ó. Trouxa. Três esqueletos. Olha que beleza, hein? Fugir daqui? Se não, já viu. Vou... Vou... O que que eu faço, mano? Vou pegar umas flores pra dar aqui pro... Pro zumbi. Pra ver se ele se acalma. Vou dar um buquê de flor pra ele. Aí, quatro flores, zumbi. Vou dar aqui pra ele. Zumbi, é pro senhor. Tome um buquê de flor. Ai, eu vou morrer. Eu não vou dar buquê de flor, não. Ele quer me matar? Pra que que eu vou dar buquê de flor? Preciso de comida, mano. Olha a minha fome. Caramba. Sou muito faminto, velho. Saca só. Eu nunca cheguei a esse nível de fome. Mas eu vou ser... Velho, eu não sei onde eu construí a casa, mano. Eu preciso construir uma casa. Deixa eu ver aqui. Eu vou guardar esses negócios pra não perder aqui a minha flor. Cadê? Cadê comida aqui? Olha, tem bastante comida que eu peguei da vaca lá aquela vez. Vamos ver ele comendo, como é realístico. Tá, poxa. Eu já comi três. Tomei aí, vou gastar tudo aqui até eu saciar a minha fome. Aí, de 17 sobraram 12. Parabéns a mim. Mas vamos lá agora, hein. Eu precisava de lana, mas eu não tenho. Então sabe onde é que eu vou construir a minha casa? Não, essa montanha aqui é muito... Ai! Ai, meu Deus, eu ouvi o barulho e ele explodiu na minha caixinha. Ih, te peguei, trouxa. Me dá seu x-pegão powder aí. Que agora eu vou guardar. Ah, 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 agora eu vou guardar. Tô zoando, não sei o que que é isso que eu falei, mas beleza. Tá, vou construir a casa aqui, ó. É aqui o meu campo. Não, não é aqui não. É aqui em cima disso. Com vista para o mar, ó. Sou privilegiada lá. Ah, menineio. Bem aqui minha casa, com vista para o mar agitado. Dar um look aí no mar agitado. Eu vou limpar essa área e fazer tudo e deixar isso reto. E eu já volto aqui, tá, com vocês. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto. Então, pessoas, voltando aqui, eu alisei tudo aqui, se é que vocês me entendem. Nossa. Nossa. Então, enfim, eu alisei os bagulhos aqui. Eu tô com o osso na mão, tá, porque eu... Porque eu matei muito ontem. E eu virei a noite, tá, só para avisar. Nossa, o dia passa rápido, hein. Saca sol. Olha o quanto o sol sobe rápido. Pô, o dia passa muito rápido. Sério, velho. Ah, e aí, noite. Enfim, eu virei a noite. E eu sobrevivi, tá. Eu quase morri lá. Mas eu matei esse esqueleto que eu tô segurando aqui. E aí, eu matei ele, like a boss. E vamos lá, né. Vamos fazer a casa aqui. Eu queria fazer uma casa pouco diferente, não igual as normais. Ainda tá com esses bagulhos aqui, porque... Porque ainda não cresceu o grama, tá. Porque demora, para quem não sabe. Um, dois, três. Eu vou deixar três espaços do outro lado também. Ih, vai ficar pequeno, hein. Não, vamos fazer aqui, então. Just another way to survive. Eu vou fazer duas entradas, porque, tipo... Quem vê... Na verdade, eu acho que a entrada vai ser pra cá, sabe. Porque aqui vai ter uma varanda com vista pra o mar. Na verdade, eu vou fazer uma ponte, eu acho. Que eu vou fazer uma ponte daqui até lá. Mas, enfim. Se eu for fazer esses negócios no próximo episódio, vocês vão ver, tá. Eu acho que a entrada vai ser aqui, daqui, olha. O que vocês acham? Respondam aí, por favor. O que vocês acham? Eu vou fazer. Ah, tá. De lá pra cá. Beleza. Obrigado aí pra quem respondeu. E... Vamos lá, né. O vídeo... Eu queria que não ficasse tão longo, né. Porque, sei lá. Porque eu queria, mas... Sei lá. Ah, eu também decidi uma coisa. Agora os meus vídeos vão estar em... Não vai ser HD, mas vai ser boa definição. Porque antes eu exportava em WebLow. Agora eu vou exportar em WebHeight. Isso vai me gerar mais trabalho, maior negócio e mais tempo de upload... Pra fazer upload, tá. Só pra vocês ficarem cientes mesmo. Mas, daí. Pelo menos vai ser bom. Boa qualidade. Eu acho, né. Espero. Ah, velho. Não acredito que o Nod tirou... Ah, não. Tirou, não. Ainda bem. Pensei que ele tinha tirado o auto... O auto place. Beleza, ó. Já tá tudo cobertinho aqui. Vou fazer um detalhe. Não é só burro. No invés de eu deixar aqui o bagulho pra fazer os detalhes. Não. Transforma tudo em madeira. Marota lá. Vamos refazer a árvore. Aí. Vamos lá, hein, menininha. Pronto. Beleza. Tamo tudo aqui. Tudo em ordem. Então, amara que fique bonito aqui o bagulho. Porque eu queria fazer uma casa diferente, como eu disse. Sei lá, velho. Eu queria fazer diferente, porque... Sabe como é, né, velho. Eu queria... Ali, olha, nossa, foda. Eu queria achar a areia. Eu queria achar aquele bagulho também, que era raro até de achar. Aquele... Como é que se diz, velho. Ó, já acabou, caralho. Aquele... Aquele... Aquele bagulho lá, que é tipo argila, que eu esqueci o nome. Acho que começa com C. Eu não lembro. É o... Clay. É. Lembrei o nome, tá. Esse demora 10 anos mais, mano. Nossa. Ah, caramba. Tô te falando que o dia passa rápido. Já tá se pondo, eu acho. Pelo menos eu vi um... Escurecimento. Putz, os caras me falaram pra eu botar o brilho maior, né, no vídeo. Esqueci quando tava a noite. Mano, eu vou andar com o brilho maior agora. Acho que aqui vai ser bom. Deixa eu ver. 20, ó. Eu tenho 20. Eu vou lá pegar... Não, eu vou pegar o caramba. Por que que eu vou... Ah, não. Eu tenho que pegar. Que pegar o quê, né? Eu vou ficar aqui. Vou fazer tudo aqui. Só depois eu vou... Fazer uma workbench aqui. Ah, não. Crafting table agora o nome. Deixar ela aqui e fazer uma fornalha pra queimar os negócios. Ah, de qualquer jeito eu vou ter que ir lá, bosta. Porque eu tenho que pegar o... O ferro, né? Burro. Não, que... É, eu vou pegar o ferro e aquele... Carvão, né? Como é que eu vou queimar sem carvão? Eu vou tentar ir correndo, né? De preferência ir correndo. Seria mais rápido. Ou não, né? Vocês que sabem. Aqui e aqui. Pronto. Agora vamos voltar lá. Depois eu pego o resto. Porque eu tô preguiça de pegar tudo agora. Isso foi meio ilógico. Porque eu estaria preguiça de voltar. Mas, enfim, né? Cagada da parte. Vamos deixar isso aqui e isso aqui fazendo. Então, boa sorte aí. E aí, e aí, e aí, e aí eu vou... Vai ter uma camada de vidro. Como é que vai ser? Vai ser assim? Oh, bosta. Aí, eu acho que vai ser assim mesmo o design aqui do bagulho. Ah, eu queria fazer, mas não me veio nada na cabeça agora, sabe? Sabe quando não vem nada, cara? Então dá uma tristeza. Um... Just another way to survive. E... 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 E pronto. Aí, agora ficou bem bacaninha, meninê. Vamos pegar uns vidrinhos aqui Faz uns bagulho D4 Se é que vocês mentem Ah não, burro, não era pra pegar vidro Era pra eu fazer um negócio Saber, só por isso eu vou quebrar Só porque eu sou burro Era pra eu fazer a cerquinha, tá ligado? Aquela cerquinha de vidro, eu preciso de 6, eu tenho 3 só E rende bastante, porque dá 16 Se eu tiver 6 Ele multiplica por Tanto de vezes que dá 16 Aí mais um só, hein Mais um para a glória Para o momento da glória Vai, vai Oh my god Agora eu posso fazer o bagulhinho Que é assim, menininho Viu, 16 que dá E o melhor de tudo é que ele ainda é replensável Aí vai ficar bem assim, né Vai ser assim ou não Esse aqui não vai existir, né Meu filho Porque esse aqui vai ter que ter uma porta, né Ou não Mas Esse daqui vai ficar com mais Então vão ser 2 que não vai existir Black bandana Vamos lá, menininho Com todo o estilo aqui Para finalizar a obra E por aqui foi Olha só que obra prima E aí vamos lá, né Vamos esperar o resto fazer ali Só na marotagem Aê, já mais 16 aqui Para a nossa coleçãozinha Olha que 2 ali Pronto Vamos lá Espero que esse videozinho Não esteja ficando muito longuinho Porque É ruimzinho depois para exportar Tá ligado E aí é ruim para mim também Para todos Eu não sei se eu já vou começar a exportar E na definição boa lá Que eu tinha dito para vocês Já nesse video Talvez demore mais um video Para eu botar Porque esse video ficou grande Não era para ficar grande o video Porque Se o video ficar uma bosta Vai faltar Um Vai rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Antes que acabe o fogo Cabe o fogo Cabe o fogo Cabe o fogo Tá, vou parar de cantar Desculpa É, vamos lá Eu tenho 6 Já 7 Vai, 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 vai Era 7 que eu precisava Mais 16 lá para Para, mouse, maldito Tomara que eu ganhe o melhor mouse do mundo Lá na promoção do CJBR Mas, enfim, né Vamos lá Vai, vai, vai Queima mais um Só mais um foguinho Vai, só mais um Só mais um Só, só Vai, vai, vai Vai, vai Ah, maldito do fogo Maldito Caramba, velho Fico puto com essas coisas Meme Que já Atrasado Tendo que pegar a lã Sendo que eu vou aumentar já o brilho Para não esquecer Oh, fome não Brilho Para não esquecer, né Que vai ficar escuro Para o pessoal Ah, velho Não tem ovelha nisso, mano Esse nó também é escroto Ao invés dele Ah, nem Velho Não tem ovelha Só tem vaca Ele parece que é uma vaca, né Ah, caramba Mas fazer o que? Tomara que tenha para pular Isso, deu Ah, não Vou pegar mais coisas Para queimar Ah, vou queimar Esse aqui Tem 16 Pensava que era 14 Tá, vou fazendo isso aqui já Fazer bem Aqui, assim, ó Vamos fazendo isso aqui Rapidinho, menininho Antes que anoiteça Vai anoitecer E eu placei errado Viu como é bom Você placei Opa, viu Ainda ganhei mais um extra Que veio do além Ah, menino Para com isso Aê Aê Acabou o fogo Porque eu sou burro E esqueci de botar E dá para fazer mais Dá para fazer mais 16, ó Olha lá Estou com a minha coleçãozinha Já subi dois bloquinhos Cada um E vou botar a porta Cadê a porta? Tem que fazer uma porta, né Não vai aparecer na minha mão Ou vai, tá Vai ter que fazer duas Caramba Aê Vai 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 Deixa eu ver se é assim Não, ainda está com essa bosta, velho Tem que ir lá fora Para botar Que dó da formiguinha É, eu acho que Esse último bloquinho aqui Vai ficar feio se eu botar, sabe Tá ligado? Ai, ó Porque tipo Fica esse vão aqui, sabe Então vai 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 Te catar Vai ser assim, ó Você também Não vai se safar não, otário E E não vou terminar essa casa Porque Mano Eu vou tentar terminar Deixa eu ver quanto tempo já falta Já tem 20 minutos O vídeo E ainda não terminei Eu vou dar um corte aqui Quando estiver pronto eu volto Porque Ninguém merece também, né Até Até mais aqui Então pessoal Estou me voltando aqui Terminei a casa Ficou bem estilosa Ficou bem legal Gostei bastante dela Eu fiz uns detalhes aqui na parede Os negócios de vidro Alternando com Com madeira Vidro e pedra Ficou Ah, gostei até Olha Aqui tem um centrozinho Eu gostei Eu vou Se eu só pudesse voar, mano Mas como eu não posso aqui Ah, boa Fodão Aqui, olha Tá bem legal Gostei Olha como é que eu sou foda Devo fazer isso aqui Pra ser mais ainda Ah Tão foda Que eu sou Que acabou a pedra Falar nisso Eu tenho que ir lá Pegar mais pedra Eu também fiz umas coisas Lá dentro, tá Eu peguei E fiz um negócio Eu fiz um outro baú E ainda não transferi tudo Mas ainda vou transferir Eu fiz daqui de ouro também Tá fazendo Esses glasses aqui É E tá acabando minha pedra Então eu vou lá transferir E acabar o vídeo Porque já ficou grande Mais do que era pra ficar Em todos os tempos Tô brincando Mas já ficou muito grande Não era pra ficar tão grande Assim Vamos tirar esses negócios aqui E reaproveitar tudo E meter tudo aqui Pra dentro do inventário Tchananá 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 E acabou Rapei tudo aqui Ainda vou tirar aqui Os baúzinhos Tirar as tochinhas aqui Pra reaproveitar tudo E deixar o lugar Obrigado aí lugar Por ter me sustentado Cara Não achei ovelha Até agora Sério Obrigado aí então lugar Por ter me sustentado E agora eu vou pra outro lugar Que é muito longe do céu Tá bem aqui Tá Agora vamos guardar Aqui os negócios Ah Tenho isso Que eu posso reaproveitar Aqui ó Enquanto tem fogo Aqui ó Vai Aí Vou guardar isso aqui também Deixar isso aqui Isso aqui Vamos guardando aqui Pra deixar tudo bonitinho Pra o próximo vizinho Tô brincando Não vai ter próximo nenhum E vamos lá Guardando tudo aqui Guardando isso Guardando isso Guardando Enfim Vou guardar aqui Que eu não vou guardar Bonitinho coisa nenhuma Tô com preguiça É É Eu sou Sincera Tá Guardei tudo Ó Ô bosta Gastei um carvão A toa Deixar esse carvão Aqui E vou procurar Alguma coisa Pra queimar Oh yeah Achei Porque tipo Eu gastei só três Sabe Então Não vai compensar Mas então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou do vídeo Clique no Vídeo Se você gostou do vídeo Clica no gostei Que vai me ajudar bastante Na divulgação Mas vai me ajudar mais ainda Se você favoritar Vai ser bem melhor Se você favoritar Vai me ajudar também Então Muito obrigado Pra que assistiu até aqui Valeu aí Me segue aí no Twitter Que eu tô esquecendo de falar Dos últimos vídeos Me segue aí no Twitter Que é Arroba Mate Oliveira BR O link Sempre vai tá na descrição Lá no Twitter Eu falo várias coisas Sobre o que eu vou fazer E tal Enfim E E E Comenta aí embaixo Também O que você tá achando Dos vídeos E tal E valeu aí Falou E até o próximo vídeo De Mate Ventures Esse foi eu construindo Minha casa E tchau